deixa eu ver mais algumas perguntas aqui, o pessoal quiser, vão me escrevendo aí que eu vou perguntando, nós temos aí uns 5 minutinhos, dá tempo ainda de fazer algumas perguntas, você quando era novo quem era seu ídolo? Cara, meu maior ídolo no futebol é o porque é um jogador assim que... Desculpe, pode repetir o que cortou aqui, você pode repetir? O meu maior ídolo é o Kaká sempre foi, desde pequeno, um jogador que eu admiro muito não só como atleta, mas não conheço pessoalmente, mas como pessoa pela imagem que ele me passa, deve ser um cara muito bacana e por conta do estilo de jogo dele, eu vejo as características dele, algo não comparando, mas que eu me inspirei a minha vida inteira jogar no mesmo estilo que ele jogava um jogador rápido, que finaliza muito bem e desde pequeno sempre o maior ídolo é o Kaká e Kaká, Ronaldo, Ronaldinho, Robinho esses caras aí, mas o meu maior ídolo é o Kaká Legal, vou contar pra você então que um ano antes da pandemia né, 2019 nós temos alguns meninos que estão aí acompanhando, nós fizemos um amistoso contra o time do São Paulo lá em Cotia, no CT de Cotia nosso sub-13, nosso sub-11 nós fizemos um amistoso contra o São Paulo lá e o jogo rolando o Kaká tava fazendo um passeio no CT o Kaká veio assim e coincidiu bem o intervalo de um dos tempos assim, do jogo eu já fui correndo Kaká, vem aqui vem aqui bater um papo com os meninos aqui eu já grudei ele veio bater um papo com a gente ele foi extremamente educado muito legal muito bacana ele bateu um papo com os meninos aí os meninos podem confirmar né, bateram papo com a gente e foi foi muito legal e e aí e aí e aí aí Obrigado.